Olá pessoal, hoje estou aqui no aeroporto de Congonhas, vou trazer minha esposa aqui, e ela já vai embarcar já, olha o X, vou estar marcado para 6h20, aí a minha calhada. Se, você tá marcado para 6h20, aí você está marcado para 7h20, aí a minha calhado é simulate. E aí E aí A Tainara vai passar lá Acho que é 18 dias né Ela vai agora Dia 5 né Hoje E vai voltar dia 22 eu acho É 22 Aí eu vou ficar só com a Milly No caso Minha cachorrita Aí hoje Eu tô de folga Peguei a folga do trabalho Pra mim trazer a Trazer ela aqui no aeroporto Porque não ia dar tempo de eu ir trabalhar ainda 6 e meia E vamos embora pra casa agora Agora Nesse horário 6 e 6 horas da manhã Eu acho que eu vou demorar um pouquinho mais Pra chegar em casa Vou gastar Gastar na faixa Uns 40 minutos Daqui pra Daqui até em casa Nessa faixa Quando chegar eu mostro pra vocês Se for aí 40 minutos mesmo Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri